Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. Boa tarde a todos, agradeço muito aqui pela oportunidade de conversar com vocês um pouquinho sobre a área com a qual a gente trabalha lá no LACEM e vou tentar provar para vocês algumas orientações básicas em relação à biossegurança relacionada com os procedimentos laboratoriais para o diagnóstico de tuberculose. Então, de uma certa forma, as orientações aqui são básicas para todos os laboratórios, mas a gente vai tratar de algumas especificidades relacionadas à tuberculose, que vai ter como base o nosso Manual de Tuberculose do Ministério da Saúde, tá? Estou passando aqui. Bom, a nossa fonte é o Manual de Biossegurança para Laboratórios de Tuberculose de 2013, mas vocês também podem acessar outros manuais que estão disponíveis na rede, como o Manual de Biossegurança da Organização Mundial de Saúde, as diretrizes básicas para a contenção de trabalhos com amostras biológicas. Aí vocês também têm o Manual de Vigilância da Tuberculose do Ministério da Saúde, o próprio Manual de Vigilância, o Guia de Vigilância de 2017, que tem várias informações também sobre a tuberculose. Eu trabalho no LACEM há aproximadamente uns 20 anos. Eu sou nutricionista e procedente da área de produtos do LACEM, que trabalha com vigilância sanitária e ambiental. Agora, eu estou trabalhando, desenvolvendo minhas atividades na área de qualidade e biossegurança do LACEM. Bom, o LACEM, desde aproximadamente 2002, 2004, vem passando pela implantação do sistema da qualidade. É uma implantação com implementação, com seus altos e baixos, mas vem sempre implantando um sistema. Esse sistema de gestão da qualidade é um sistema que é, de certa forma, normatizado e obrigatório que os laboratórios centrais de saúde pública do Brasil implantem, porque você tem o financiamento para esse tipo de modificações em relação à qualidade e você tem também uma classificação dos laboratórios. Então, os laboratórios têm que estar sempre melhorando a qualidade interna dos seus processos, do desenvolvimento das suas áreas de trabalho, por conta, inclusive, dessas normatizações estabelecidas pelo Ministério. O LACEM de Mato Grosso, ele tem um setor de micobacteriologia, que trabalha com a tuberculose, cujo responsável é a Vanessa Cardoso, que vocês já devem ter visto, né? Ela já deu uma palestra aqui esses dias. E como a gente tem esse laboratório que é referência, então a gente pode tratar de algumas questões relacionadas relacionadas à qualidade e, no caso específico aqui de biossegurança, desses laboratórios, porque a gente tem um laboratório lá, certo? Bom, essa gerência da qualidade que existe no LACEM, na qual está incluída a biossegurança, ela tem a missão de realizar ações técnicas e administrativas com o fim de garantir a qualidade das atividades laboratoriais e a biossegurança dos trabalhadores da saúde e dos colaboradores do LACEM, certo? Então, assim, é uma gerência que é especial e é uma gerência vinculada diretamente à alta direção do LACEM. Bom, aqui a gente passa para a definição de biossegurança. Biossegurança, então, conforme estabelecido, conforme a definição dessa portaria 3204 de 2010, uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece a norma técnica para a biossegurança em laboratórios de saúde pública, biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, a controlar, reduzir ou até, se possível, eliminar os fatores de risco inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, a saúde animal, o vegetal também e o meio ambiente, e também a qualidade do trabalho realizado. Consiste, então, na aplicação de uma combinação de alguns itens, que são os controles administrativos, que são os procedimentos, as rotinas, os COPs, as normatizações, os princípios de contenção, ou seja, quais são os instrumentos, os equipamentos, as barreiras que eu utilizo para conter o risco ao qual a gente está exposto. As práticas e procedimentos, ou seja, aquelas práticas desenvolvidas pelos profissionais de saúde dentro do laboratório que realizam exame de TB, como são essas práticas e procedimentos? Equipamentos de segurança, os EPIs, que a gente conhece bem, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, o que mais? A preparação para o surgimento de emergências, em caso de derramamentos, em caso de acidentes, e as instalações propriamente ditas. Bom, qual que é o objetivo disso? Então, a implantação de um sistema de qualidade que contemple biossegurança para os funcionários, para os colaboradores, para o ambiente, visa basicamente a segurança dos profissionais do laboratório que trabalham com os micro-organismos potencialmente infecciosos. E nesse caso aqui, a gente vai estar se referenciando basicamente ao Mycobacterium tuberculosis, que é o micro-organismo com o qual os laboratórios trabalham, manipulam, os laboratórios da rede de saúde do Estado, e prevenir a exposição ou a liberação acidental a agentes patogênicos. Então, você vai se municiar de boas práticas de trabalho, você vai se municiar de equipamentos e outros procedimentos que visem a segurança, tanto do profissional que trabalha, com a manipulação desse agente patogênico, quanto com o do ambiente ao redor. Certo? Bom, é importante a gente lembrar que os trabalhadores devem sempre ter conhecimento dos riscos aos quais eles estão expostos. Então, os riscos biológicos, os riscos químicos, os riscos físicos e os ergonômicos. Então, você tem que ter um conhecimento básico do risco ao qual você está exposto, porque a partir do risco você vai determinar quais são as medidas para você prevenir, para você minimizar esses riscos. Bom, qual que é o objetivo, então, dessa nossa conversa? Seria fornecer as orientações básicas e os critérios mínimos de biossegurança durante a realização de baciloscopias, de culturas, de testes de sensibilidade aos medicamentos e os testes moleculares de TB. Bom, a avaliação de risco, no trabalho com essas amostras potencialmente infectadas com TB, é preciso considerar a carga bacteriana dos materiais. Por exemplo, é difícil uma amostra, é difícil, desculpa, é diferente uma amostra formada, por exemplo, por espectoração de uma amostra em que você tem uma cultura concentrada. Então, a carga bacteriana ali é diferente. A viabilidade dos bacilos, a mesma coisa em relação, por exemplo, a uma lâmina e uma cultura. A possibilidade de material manipulado ser propenso a gerar aerossóis durante a atividade que está a ser avaliada. Um dos fundamentos dos cuidados e das boas práticas no trabalho com a amostra potencialmente contaminada com bacilo é a não formação de aerossóis. Então, uma das práticas mais importantes é que o profissional, ele tem esse cuidado de não deixar formar aerossóis com os cuidados mínimos que ele puder ter. Mas é importante que a aerossolização não seja formada durante o trabalho com as amostras. O volume de trabalho do laboratório. Isso também é um fator importante, por quê? É diferente um profissional que trabalha com duas, três, quatro amostras diárias a um profissional que trabalha com cinquenta amostras diárias. Então, a exposição desse profissional é muito maior. A epidemiologia da doença, e nós sabemos que epidemiologicamente a tuberculose é endêmica no nosso estado. Então, a gente sabe que se o caso, se a pessoa estiver dentro daquelas sintomatologias de um caso suspeito de TB, muito provavelmente a amostra poderá ser positiva. E as condições de saúde do pessoal de laboratório. Então, é importante que o pessoal do laboratório faça os seus exames periódicos, que ele se mantenha com boa saúde, porque as pessoas imunocomprometidas, elas têm uma tendência a sofrer, no caso, se contaminar com mais facilidade, por conta da aerossolização. Bom, o que é muito importante, então, se eu definir que eu tenho um risco, um nível de risco para trabalhar com a minha amostra, então eu tenho que ter um nível de contenção. Ou seja, eu vou colocar barreiras para trabalhar com aquela amostra. E essas barreiras são formadas por um conjunto de procedimentos, de equipamentos e de instalações, que são utilizadas para o manejo de agentes de risco, objetivando a redução ou a eliminação dos riscos à saúde humana, animal e vegetal, o meio ambiente e a qualidade de trabalho realizada. Então, aqui a gente vê uma pessoa utilizando as contenções primárias e a secundária. No caso aqui, ela está utilizando os EPIs, certo? Máscara, até gorro, o jaleco, a luva, trabalhando dentro de uma cabine de segurança biológica. E aqui a gente tem a questão das estruturas, das instalações, que têm que ser pensadas na formação de barreiras, de várias barreiras que impeçam a proliferação do aerossol para fora de áreas sujas, por exemplo. Bom, qual é o público, então, que é de interesse para essa conversa que a gente está tendo aqui? Se seriam aqueles que podem sofrer danos, né? E como seriam esses danos? Então, os maiores implicados na questão da biossegurança voltada para os laboratórios que realizam exames de TB são os profissionais técnicos, né? Aqueles que realizam os exames de TB, mas também as pessoas da área de gestão, de coordenação e dos programas. Por quê? As pessoas que trabalham geralmente, não são todas as áreas, mas a maioria das áreas que trabalham com os programas de TB, os laboratórios são próximos. Então, você tem os pacientes, você tem o pessoal que atende os pacientes do programa e você tem a área laboratorial, né? Então, assim, você tem aí uma gama de pessoas que com procedimentos básicos de biossegurança podem ajudar a prevenir ou a minimizar os riscos de contaminação. É importante observar, então, que os colaboradores, eles podem diferir na sua sensibilidade, a gente já falou sobre isso aqui, né? Os indivíduos com imunidade reduzida ou comprometida devido a uma infecção, por exemplo, por HIV ou por gravidez, podem ter maior risco de desenvolver a TB. E aí, precisam, né? De medidas de precaução adicionais. A realização dos exames pré-admissionais e periódicos, como o PPD e o RAI-X, também são indicados. Bom, e a classificação desses laboratórios de tuberculose? Como eu já falei para vocês, a gente tem os níveis de biossegurança, que é feita uma classificação desses níveis de acordo com o tipo de micro-organismo com o qual você trabalha. O mycobacterium tuberculose, ele está, pela classificação da Organização Mundial de Saúde, como nível de biossegurança 3. Por quê? Porque ele é uma bactéria classificada como risco 3. Você pode trabalhar também, dependendo dessas... Mas, como eu já coloquei, existem alguns fatores que podem aumentar ou diminuir o risco de exposição. Como o nível de biossegurança da classificação dele é 3, mas existem práticas que, quando utilizadas, podem reduzir essa necessidade de contenção para 2, no caso do trabalho com o agente da tuberculose. Então, os laboratórios têm uma classificação, segundo esse manual de biossegurança para tuberculose, as instalações dos laboratórios podem ser classificadas em 3 níveis principais de risco, tomando como base as atividades realizadas e os riscos associados. Então, a gente tem os laboratórios considerados de baixo risco, temos os laboratórios considerados com risco moderado, e ainda temos os de alto risco de ITB, como aqueles laboratórios que são os próprios laboratórios e fazem parte da contenção do risco. Nós aqui vamos conversar, basicamente, sobre o baixo risco e o risco moderado, que são os laboratórios que contemplam a nossa rede de saúde pública do Estado. Bom, esse aqui é um boxzinho, uma tabela, que está no manual, certo? E que ela classifica de acordo com o nível, com a probabilidade de um profissional do laboratório ser infectado com a micobactéria. Então, assim, se ele está trabalhando com a micobactéria, quais são as possibilidades dele ser infectado? O baixo risco é quando aquele que trabalha com a baciloscopia direta, na preparação de amostras para uso em um cartucho de teste automatizado, que é no equipamento expert. Então, qual seria o risco desse profissional trabalhando nessas atividades aqui? O risco seria abaixo, por conta da baixa geração de aerossóis, a partir das amostras. Uma baixa concentração também dessas partículas nessas amostras. Já o risco moderado seria naquelas atividades em que há o processamento, a concentração de amostras para inoculação em meio de cultura primária, no teste de sensibilidade direto, que é aqui que eles colocam o exemplo de sonda genética. E esse risco é considerado moderado, de geração de aerossóis infecciosos a partir das amostras. Porém, é baixa a concentração de partículas infecciosas. Então, a gente tem que entender que isto é um estudo realizado pelos expertises da Organização Mundial de Saúde, e que está no manual do Ministério da Saúde de Biossegurança para a Tuberculose. E tem os laboratórios considerados de alto risco, em que há manipulação de cultura para identificação, para testes de sensibilidades, testes de sonda genética em isolados. Então, nesse caso, existe um alto risco de geração de aerossóis infecciosos a partir das amostras. e uma alta concentração de partículas infecciosas. Então, é daqui que vem a classificação do risco baixo, moderado e alto risco. Então, a fonte nossa aqui é o Manual de Biossegurança para Laboratórios de TB. Ok. Os laboratórios de baixo risco de TB, então. Vamos falar sobre isso. Eu coloquei uma foto aqui. Todas essas fotos, gente, que eu estou apresentando aqui, elas estão disponíveis no Google. Então, alguns eu estou colocando a fonte, mas elas estão disponíveis no Google. Então, a gente percebe aqui uma pessoa, um profissional, trabalhando num laboratório de baixo risco, que é, ele está trabalhando na bancada, ele está paramentado, adequadamente paramentado, com a máscara, com o gorro, com o jaleco, com a luva, né? E trabalhando atrás de um bico de búlsen, que é muito importante, né? Nesses laboratórios, que são os laboratórios que trabalham com a baciloscopia, é importante trabalhar com a amostra atrás do bico de búlsen, né? Que é uma proteção a mais para quem está manipulando a amostra. Os laboratórios de baixo risco de TB, eles podem, de forma segura, realizar certos procedimentos com amostras de espectoração. Uma vez que a natureza viscosa da espectoração não é propensa a produzir os aerossóis. Quando se seguem, é claro, as boas práticas microbiológicas. Os laboratórios de risco baixo de TB, eles podem, então, processar as amostras de espectoração para a baciloscopia e podem também trabalhar com as amostras de espectoração para os testes com o expert, né? Na realização de PCR. Bom, aí eu vou passar uma notinha especial, né? Abrir os potes de espectoração e preparar o esfregaço pode produzir aerossóis, claro, mas o risco de transmissão devido a esses procedimentos é bem baixo. Então, é que eles consideram quase significante, em comparação com os aerossóis gerados por uma simples tosse desprotegida, em que você tem aqui a difusão dos aerossóis. Aqui eu achei importante colocar essa nota, que eu acho que a Valência já deve ter colocado, mas é importante a gente sempre lembrar que a coleta de amostras de espectoração dos doentes não deve ser feita dentro do laboratório, deve ser feita em uma área específica, bem ventilada e que seja separada do laboratório. Essa área, ela deve ficar de preferência num local ao ar livre, né? Mas, de qualquer forma, vocês têm aí os manuais que vocês podem utilizar para estabelecer esses procedimentos nos seus locais de trabalho, tá? Bom, fatores, então, de risco, fatores que aumentam o risco de infecção em laboratórios de baixo risco. Então, se você trabalha num laboratório de baixo risco, de qualquer maneira, os riscos podem ser aumentados se a gente não tomar as precauções mínimas, básicas, né? Por exemplo, o uso impróprio dos espaços de bancada. Então, se você utiliza de maneira desorganizada, não planejada, misturando área limpa com área suja, você está ali favorecendo o aumento, né? A sua exposição ao risco. Recipientes de amostras com fugas, ou seja, quebrados, rachados, né? Também é muito importante, porque o vazamento contamina o seu ambiente ali e você, se você não cuidar, se você não fizer algum tipo de contenção, pode contaminar o ambiente de um modo geral. A manipulação descuidada de amostras, que pode levar à subsequente aerosolização, né? Então, é importante a gente observar que amostras não podem ser vigorosas, a agitação não pode ser vigorosa, né? Das amostras, tem que se tomar cuidado, trabalhar com calma, né? Com paciência. E ventilação ou iluminação deficiente também. Aí, no caso, por exemplo, ventilação e iluminação deficiente prejudicam qualquer ambiente de trabalho, né? Não é só o laboratório, mas isso é um risco a mais. Então, você tem que procurar, trabalhar de forma a controlar esses fatores, certo? E como que a gente pode fazer isso? Então, a gente tem aqui algumas características específicas e medidas essenciais mínimas de biossegurança no trabalho nesses laboratórios de nível de risco mais baixo, que é o uso dos espaços da bancada. Então, organizá-los, né? Trabalhar com área limpa, trabalhar com área suja, manter uma organização mínima de trabalho, como a gente viu naquela foto. A ventilação adequada, ou seja, a ventilação, ela tem que ser trabalhada natural ou artificialmente, de forma que o vento, a ventilação, ela venha de áreas limpas, passe pelo laboratório e saia. E saia de forma a não contaminar outros ambientes, é claro. Então, essa mudança, essa troca de ventilação é muito importante dentro do laboratório. A minimização na produção de aerossóis é uma das etapas mais importantes das boas práticas no trabalho com as amostras de TB. Então, sempre, em todos os procedimentos que você for realizar, você tem que estar buscando minimizar a produção de aerossóis. Isso daí é básico. Manuseio de recipientes de amostras que tenham fugas, que tenham quebras. Então, assim, tem amostras que, muitas amostras têm que ser jogadas fora, têm que ser descartadas, dependendo do nível da quebra desse pote. Algumas podem ser utilizadas para fazer o exame, mas, de qualquer maneira, você tem que fazer a contenção e saber que ali você tem uma área de contaminação que tem que ser muito bem cuidada, descontaminada, para você trabalhar com aquilo com segurança. E os equipamentos de proteção individual. Então, a paramentação é importantíssima. Vocês trabalham, todos os profissionais de laboratório, geralmente trabalham com um ou outro nível de biossegurança, só que todos têm que estar paramentados. Por quê? Porque é a nossa proteção mais básica, é a nossa primeira barreira para a gente evitar a contaminação com os patógenos com os quais a gente trabalha. Então, a gente valoriza o nosso trabalho, quando a gente trabalha bem paramentado, os equipamentos de proteção individual, eles nos dão segurança, segurança no nosso trabalho, segurança para a gente não se contaminar com o produto com o qual a gente trabalha. Então, você trabalhando paramentado, você vai ter uma apresentação visual boa, e além disso, as pessoas vão verificar que você está cumprindo com as normas de biossegurança. Ou seja, você cumpre com as normas de biossegurança, você está fazendo um procedimento adequado, certo? E dá até mais confiabilidade no trabalho que você realiza. Bom, devido à viscosidade da espectoração, a probabilidade de gerar um aerossol infeccioso ao manipular uma amostra é muito mais baixa do que a probabilidade de gerar aerossol infeccioso a partir de uma cultura líquida. Então, a gente entende que a viscosidade do escarro da amostra da espectoração prende, na verdade, de certa maneira, o micro-organismo ali, diferente na cultura mais líquida, né? Em que é muito mais fácil de você manipular e de você produzir o aerossol, tá? Bom, essa aqui é uma nota que eu achei importante de colocar, porque neste manual de biossegurança, ele tem uma certa diferença em relação ao manual de segurança biológica em laboratórios da Organização Mundial de Saúde. Ao concluir que as câmaras ou cabines de segurança biológica, elas não são obrigatórias para a realização de vaciloscopia direta da espectoração. Isso é uma dúvida que surgia em alguns laboratórios por conta, inclusive, da fiscalização sanitária, né? Em que se exigia o uso de cabine para a realização de vaciloscopias. Então, não há necessidade. Utilizando as boas práticas de biossegurança, a paramentação, equipamentos e buscando utilizar as contenções e as barreiras necessárias, não há necessidade, nesse nível de laboratório, de utilizar as cabines, né? O grupo de peritos da OMS considerou que com boas técnicas microbiológicas, as vaciloscopias diretas da espectoração tem pouco risco de gerar aerossóis infecciosos. E dessa forma, tais procedimentos podem ser realizados em bancada aberta, desde que haja ventilação adequada. E lembrando que, atrás do pico de búlsen. Bom, agora a gente fala sobre o laboratório de médio risco de tuberculose. Aqui, a gente já aumentou um pouquinho o risco da exposição do profissional. Então, esses técnicos aqui, eles vão ter que abrir frascos com culturas positivas, eles vão preparar esfregaços a partir de culturas positivas, podem trabalhar a extração de DNA a partir de culturas, né? A manipulação de culturas para identificação e teste de sensibilidade indireto. Podem trabalhar com descarte de amostras de culturas, então frascos quebrados. Aí você tem a concentração da bactéria no meio. Então, aqui ela já está positiva e ela já está concentrada. Então, o risco aumenta nessa manipulação. E a descontaminação de culturas horários onde ocorreram derramamentos. Então, é muito mais grave você trabalhar com uma cultura já isolada, né? Do que você trabalhar, por exemplo, com as amostras de espectoração. Algumas características específicas e medidas mínimas de biossegurança. Câmaras de segurança biológica ou as cabines. Então, a partir desse nível, já se é exigido o uso de cabine de segurança biológica. A ventilação também tem que ser ventilações adequadas, né? Então, você tem que pensar na questão de instalação de ar, do fluxo de ar, da troca de ar diária. Equipamento de proteção individual, utilização de todos os equipamentos necessários. Em alguns casos, você tem que utilizar o óculos, você tem que utilizar alguns outros equipamentos que sejam mais específicos para o trabalho com a cultura. O projeto do laboratório já tem que estabelecer algumas barreiras físicas para que não haja contaminação de ambientes. A descontaminação e descarte de resíduos sólidos é muito importante. Isso daqui é importante também na parte do laboratório de baixo risco, né? Só que a gente tem que entender que lá a gente trabalha com a amostra de espectoração. E aqui a gente está trabalhando com as culturas e com o material já isolado, né? E, como sempre, isso em qualquer nível, minimizar a produção dos aerossóis. Todos os laboratórios de TB, independentemente dos processos, procedimentos realizados, eles devem estabelecer um conjunto de medidas essenciais de biossegurança para minimizar os riscos. E aí incluem os códigos de boas práticas. O que são esses códigos? Seriam os documentos que estabelecem oficialmente os procedimentos e condutas, que são os COPs, os regulamentos, as normas, os manuais. Então, os procedimentos, eles têm que estar estabelecidos de alguma maneira, na forma escrita. Um profissional, ele tem que trabalhar da mesma maneira que outro, fazer a mesma coisa. Então, a gente precisa que esses documentos, eles estejam disponíveis e sejam produzidos dentro do serviço. Porque existem normas, a gente, todas essas orientações que a gente está passando aqui, elas são procedentes de normas técnicas internacionais e nacionais. Então, os profissionais que trabalham nessa área, eles têm que cumprir com essas normas. E a forma de você trabalhar igual, um profissional trabalhando igual a outro, cumprindo as normas estabelecidas, é através dos documentos, ou seja, dos procedimentos operacionais padronizados, que todos os laboratórios têm que ter. A gente vai falar sobre o acesso ao laboratório também, que aí tem que ser restrito e controlado. Os equipamentos de proteção individual, os EPIs e os EPCs. Os procedimentos básicos para a gente minimizar o risco. As áreas de trabalho com as quais a gente vai trabalhar, que são as áreas limpas e potencialmente contaminadas. Aqui teve um errinho na numeração, mas ainda vamos conversar sobre os equipamentos, né, que são concebidos para proteger a amostra, o manipulador, os equipamentos, eles têm que ser de fácil manutenção, de fácil limpeza e descontaminação, calibrados e ou certificados, né, no caso de cabines e autocláveis. Então, quanto mais você aumenta o seu nível de contenção, e você precisa de equipamentos mais sofisticados ou mais complexos para se trabalhar, você também vai precisar de outros procedimentos que são importantes para você garantir que aquele seu equipamento está trabalhando bem. Porque não adianta vocês colocarem, trabalharem numa cabine de segurança biológica se ela não está calibrada, se ela não foi aferida. Então, os filtros, por exemplo, podem não estar trabalhando e você pode estar se contaminando. Eles podem não estar funcionando e você se contaminando. Projetos e instalações de laboratórios, eles têm que ser concebidos para a proteção dos funcionários, para a proteção também da comunidade e como contenção de barreiras primárias e secundárias. A vigilância em saúde também é muito importante, porque o profissional, ele tem que estar vacinado, ele tem que estar com os exames em dia, ele tem que estar com a boa saúde, ele tem que ter essa vigilância, de modo que ele não esteja, por exemplo, imuno, comprometido e trabalhe com esse tipo de amostra. A formação dos profissionais é muito importante, ou seja, as equipes têm que estar treinadas, atualizadas, né, sempre lendo as orientações que o Ministério da Saúde atualiza e os procedimentos, eles têm que ser discutidos, eles têm que ser atualizados para que os profissionais trabalhem de forma igual. O tratamento de resíduos é muito importante, então, vocês têm que ter estabelecido também um plano de gerenciamento de resíduos, ou minimamente uma segregação, uma destinação correta dessas amostras, isso em todos os níveis de laboratório. E aí parte, por exemplo, é necessária incineração, é necessária autoclavação, você pode fazer desinfecção química, por exemplo, com fenol, com cloro, com álcool, então, são informações que vocês têm que buscar para estabelecer os seus procedimentos no laboratório. E os procedimentos de descarte, né, por exemplo, como que você descarta lâmina quebrada, vidro quebrado, né, como que você descarta material potencialmente infeccioso? Então, tudo isso tem que estar estabelecido no laboratório para que tudo caminhe para evitar ao máximo a contaminação do profissional e do ambiente, da comunidade ao redor. Aqui a gente passa para algumas informações mais básicas em biossegurança, e aí eu gostaria de chamar a atenção para isso. Essas informações são básicas para qualquer laboratório. Então, assim, especificamente a gente está conversando sobre os laboratórios de TV, mas isso aqui se aplica a todos os laboratórios que trabalham com amostras biológicas. Então, a gente precisa trabalhar bem os equipamentos de proteção individual, a gente tem que utilizá-los, a gente tem que se paramentar, porque isso é importante no seu trabalho diário. Você tem que ter, além da sua proteção, além da sua proteção física ali, você protege a sua amostra, você protege também a comunidade que está ao redor. Então, quais são os equipamentos de proteção individual? A gente tem as luvas, a gente tem as máscaras, a gente tem os óculos, os sapatos fechados, as calças compridas. Lembrando que esses também são equipamentos de proteção individual. Então, a gente não utiliza, por exemplo, a gente não trabalha com vestidos, a gente não trabalha com rasteirinhas, a gente não trabalha com sandálias abertas. Por quê? Porque você ali aumenta o seu risco. Os equipamentos de proteção coletiva, que são aquelas barreiras que a gente coloca entre nós e as amostras, né? E entre nós e o ambiente, certo? Então, também tem os chuveiros, a gente tem os extintores que nos protegem coletivamente, a gente tem as cabines. Além disso, a gente tem que utilizar as boas práticas laboratoriais, que é um conjunto de ações que são realizadas dentro das normas estabelecidas, antes, durante e após o trabalho laboratorial. E sobre as quais os trabalhos são planejados, são realizados, monitorados, registrados e relatados. Então, gente, as boas práticas laboratoriais, elas são indispensáveis para qualquer trabalho laboratorial. Não podem ser substituídas pelo equipamento, não é o equipamento que vai lá trabalhar direitinho. Ótimo se ele trabalhar direitinho, mas ali atrás você tem que ter o quê? Uma pessoa que vai manuseá-lo, uma pessoa que vai manusear a amostra. Então, essa pessoa, ela tem que implantar as boas práticas laboratoriais, com certeza. Isso faz parte do dia a dia de qualquer profissional da área de saúde, né? Em relação ao acesso, o que nós vamos conversar com relação ao acesso? O acesso ao local de trabalho, ao laboratório, ele tem que ser limitado. Então, a gente vê aqui que a gente tem que primar pela identificação da área laboratorial, ó. Certo? Então, ele é restrito, principalmente quando os exames e os ensaios estão em andamento. Deve ser realizada a identificação na portaria. Então, a gente precisa ter um sistema que controle a entrada de pessoal, certo? A pessoa se identifica, a pessoa deixa os pertences fora, porque os pertences, eles não podem ser guardados dentro do laboratório. Durante o trabalho, as portas do laboratório deverão estar fechadas, né? A gente tem que evitar aquele entre-estar de pessoas que não são da área laboratorial. Nas áreas de serviço, somente será permitida a presença de pessoas autorizadas e devidamente cientes dos eventuais perigos, né? Então, você sabe qual risco você está trabalhando ali. Então, você precisa saber. Nós, por exemplo, profissionais de saúde, temos que ser vacinados, porque a gente trabalha com micro-organismos de risco. E não é permitida a presença de crianças nas áreas e atividades laboratoriais. Não é permitido. Não é permitido plantas também, dependendo do objetivo do laboratório, mas um laboratório que trabalha com TB não é permitido. O uso de equipamento de proteção individual. É essencial esse uso dos equipamentos de proteção individual. Luvas, jaleco, máscaras. E máscaras aqui, a gente trabalha especificamente com dois tipos, né? Que é a N95 ou a FFP2. São máscaras que são designadas, né? Que foram criadas especificamente para trabalho com amostras de laboratórios de tuberculose. Os EPIs devem ser usados somente no interior do laboratório, devendo ser retirados quando o técnico deixar o ambiente. Então, isso é muito básico, né? A gente não carrega EPIs para fora do laboratório, eles ficam todos lá dentro. Quando necessário fazer o uso de óculos de proteção facial, na manipulação de produtos químicos, e quando há o risco de respingos ou borrifos, que é o caso, né? O uso de luvas, importantíssimo também. Então, usar uva de látex sempre que houver chance de contato com o escravo. O escravo, o sangue, os fluidos do corpo, dejetos, trabalho com micro-organismos e animais de laboratório. Então, é importante lavar os instrumentos, roupas, superfície de trabalho, sempre usando luvas. Nunca abrir portas ou pegar maçanetas, ou atender telefones, especialmente o celular, que não sai das mãos das pessoas hoje. Então, a gente, às vezes, percebe que tem pessoas que esquecem e pegam o celular com as luvas. Então, aí você tem que saber que você pode estar levando contaminação para a sua casa, para os seus filhos, se você não tomar esses cuidados básicos de contenção, de evitar riscos, de prevenção aos riscos. Os ferimentos nas mãos, eles devem sempre ser cobertos. E recomendo, inclusive, nesses casos, utilizar até duas luvas, dois pares, quando você precisar e ver que o ferimento está feio. De qualquer maneira, a gente sempre tem que se proteger. Nunca reutilizar as luvas e descartá-las de forma segura, dentro daqueles recipientes identificados como os resíduos biológicos. Então, você tem que ter, na verdade, a segregação do resíduo, minimamente de resíduo biológico. O uso dos jalecos. Então, os jalecos devem ser sempre de mangas longas, com o punho fechado, prendendo bem aqui no seu punho. Devem ser mantidos fechados, abotoados. A gente utiliza, geralmente, o jaleco que abotoa na frente, mas você pode utilizar também, se puder, os jalecos que abotoam atrás, que fecham e protegem muito mais a sua frente, que é onde você trabalha com a manipulação da amostra. Os jalecos descartáveis devem ser resistentes e impermeáveis. E o uso é permitido somente nas áreas de trabalho. Nunca em refeitórios, em escritórios, bibliotecas, ônibus, na rua. Então, você, às vezes, observa as pessoas saindo com o jaleco. Eu acho que a pessoa, hoje em dia, que utiliza o jaleco fora das áreas do ambiente hospitalar ou laboratorial, aparentemente está bastante desinformada, porque todos sabem que não pode utilizar jaleco fora dessas áreas de trabalho. Nunca devem ser colocados no armário onde estão guardados os objetos pessoais. Então, a gente não mistura as coisas de laboratório com os nossos pertences pessoais. Por isso que é importante a gente ter uma área fora do laboratório para guardar os nossos pertences. Porque há uma tendência de, quando você, por exemplo, tem sua bolsa dentro do laboratório, você, inadvertidamente, pode pegar uma caneta, que você trabalhou lá no laboratório, preencheu dados, preencheu fichas, e guardar na sua bolsa e levar para cá. Devem ser descontaminados sempre antes de serem lavados. Existem locais que lavam os jalecos dos funcionários, outros não. Então, quando você vai descontaminar, você já leva ele dentro de uma sacola separadinha. Chega na sua casa, já tem um local, uma vasilha onde você já vai deixar ele separado, com o hipoplorito para descontaminação. Então, a gente tem que tomar esses cuidados de não misturá-lo com as roupas da casa ou com os locais onde você lava as roupas da casa. As práticas e procedimentos básicos também. Antes e após a manipulação do material biológico e ou antes de deixar o laboratório, os técnicos devem sempre lavar as mãos. Esse é um dos procedimentos mais básicos que os profissionais de saúde executam. Deve-se planejar o trabalho antes do seu início, providenciando todo o material necessário e deixando à disposição. Então, trabalhar em laboratório é trabalhar com organização. Então, a gente não pode começar alguma coisa e parar para buscar algum material que faltou. Começa novamente e para novamente. Então, isso prejudica muito o andamento do serviço. Trabalhar de maneira ordenada, conhecer o material de trabalho, os COPs, os procedimentos com os quais você vai trabalhar. É importantíssimo você saber o que você está fazendo. Então, você tem que conhecer os materiais, as normas, os procedimentos operacionais que o laboratório tem que desenvolver para fazer aquele procedimento igualzinho, certinho, dentro das normas. Trabalhar de maneira ordenada e metódica, evitando interrupção. O profissional do laboratório é um profissional que trabalha muito quietamente. Então, ele trabalha sozinho ou, às vezes, ele trabalha com um colega, mas você percebe que o ambiente laboratorial é muito calmo. Então, ele precisa que as pessoas trabalhem dessa mesma forma. Porque ali você está concentrado na realização de um procedimento e, se você não estiver muito concentrado naquela atividade, você pode se desligar e acontecer algum tipo de problema, ou até um acidente, ou você derrubar um tubo, ou você derrubar uma amostra. Então, a gente tem que ter muita calma e trabalhar com muita paciência mesmo. É um ambiente calmo, o laboratório. Deve-se primar pela observância das práticas e técnicas padronizadas, quando do manuseio de material biológico, não improvisar. Isso é muito importante. Então, é o que eu já falei várias vezes, a gente segue os requisitos para se fazer uma análise ou um exame. Aquele requisito você tem que seguir corretamente. Então, você não vai improvisar. Não vai pegar e fazer de uma outra forma para ver se dá certo. Todo tipo de técnica que você crie, você tem que validar para você poder utilizar. Se não, você tem que utilizar a técnica estabelecida. E respeitar as advertências dos rótulos e dos livros que existem sobre os perigos e riscos. Então, fazer a leitura do que você for utilizar. E, se você for utilizar alguma coisa diferente, você precisa ler um rótulo, sempre observar tempo, temperatura, informações, etc. As superfícies de trabalho, elas devem ser descontaminadas pelo menos duas vezes por dia, no seu horário de trabalho. Então, é antes e após o trabalho diário. Ou ainda quando há ocorrência de respingos de qualquer material. Que aí, já você tem que trabalhar as medidas de contenção e descontaminação que tem que estar estabelecida em algum procedimento aí no seu laboratório. Seguir os procedimentos específicos para limpeza e desinfecção de equipamentos. Em especial, as cabines de segurança biológica. Então, você tem que ter ali os procedimentos de limpeza corretos, estabelecidos também normatizados e segui-los. O local de serviço deve ser mantido sempre limpo e livre de todo e qualquer material não relacionado às atividades nele executadas. Então, é uma área que tem que ser organizada. Então, a gente não deixa caixas, a gente não deixa pacotes, a gente não deixa livros. A gente tem sempre que ter uma área bastante organizada com o mínimo necessário para a execução do trabalho. Todos os procedimentos devem ser conduzidos com o cuidado de evitar a formação de espirros, de borrifos ou de aerossóis. Isso também é bastante básico. Até por isso que o trabalho no laboratório tem que ser feito de maneira calma. É expressamente proibido pipetar com a boca, comer, beber, fumar e fazer aplicação de cosméticos. O uso de joias e adereços também devem ser evitados e armazenar alimentos para consumo dentro da área laboratorial. Coletar amostras de pacientes na área de trabalho também. A gente tem que ter as áreas separadas. Então, essas aqui são orientações muito básicas. Esse tipo de comportamento não pode ter dentro do laboratório. Para fins de pipetagem, a gente precisaria usar os dispositivos mecânicos. Então, a gente tem os pipetadores automáticos e quem não tem as condições de adquirir um pipetador automático pode adquirir uma pera que é mais barata e tem a mesma forma de funcionar. Então, aqui a gente tem mais uma sinalização, que é a sinalização de não fumar, de não comer dentro do laboratório. Ainda, não se deve utilizar calçados abertos. Então, a gente tem que utilizar calçados fechados sempre. E é obrigatório o uso de calça comprida, porque a calça comprida também é um equipamento de proteção. Não é permitida a presença de animais ou plantas que não estejam relacionadas com a atividade do laboratório. Então, no caso do laboratório de TV, por exemplo, não há qualquer tipo de relação. Então, não pode ter nem animais, nem plantas dentro do laboratório. É importante que a gente tenha uma pia que seja lavatório e uma pia que seja de procedimento. Então, a gente tem que ter essas duas pias, porque uma coisa é só para manipulação das amostras, para lavagem de vidrarias ou de instrumentos, e a outra para lavagem de mão, no caso do profissional. Então, evitar usar a pia de laboratório como lavatório. Manter sempre as unhas cortadas, os cabelos presos. A gente não trabalha com o cabelo solto assim, não dá. Então, você tem que prender o cabelo, porque você prende ou você utiliza a touca. Não lamber as etiquetas ou colocar objetos na boca. Então, às vezes, você presencia uma ou outra pessoa colocando caneta na boca. E isso daí é um meio fácil de contaminação. Não levar objetos de uso contínuo no laboratório para casa, especialmente canetas, que a gente tem um hábito muito grande, sim, de levar. Se está com a caneta aqui e, por acaso, a bolsa estiver perto já, sem querer, coloca a caneta dentro da bolsa, ou outros tipos de materiais que possam estar dentro do ambiente laboratorial. Então, a gente também não leva. Então, o que é do laboratório fica no laboratório, e a gente deixa lá, identifica para utilizar lá. Bom, em relação à gestão de resíduos e serviços de saúde, a gente tem uma publicação muito recente agora, que é a RDC-222, que foi agora do dia 29 de março, que regulamenta as práticas da gestão dos resíduos e serviços de saúde. É interessante que os profissionais leiam, porque a gente precisa trabalhar a segregação de resíduos, porque a geração de resíduos é de responsabilidade do gerador. Então, é importante que você tenha a segregação desses materiais, que são essas amostras e os derivados das amostras, que são produzidos nos laboratórios que trabalham com TB. Então, seria interessante que vocês pudessem dar uma lida nessa resolução. Os procedimentos em caso de ocorrência de emergências e acidentes. Então, é muito importante que esteja estabelecido dentro dos protocolos de trabalho das unidades de saúde, o que fazer em caso da ocorrência de acidentes. Especificamente aqui no caso da ocorrência de acidentes, com os materiais, com as amostras procedentes de pacientes com TB. Então, você tem que ter um fluxo estabelecido ali. Quando acontece um acidente, faz o quê? Vai para onde? Que conduta toma? Toma medicação? Não toma medicação? Então, isso é importante que vocês tenham esse fluxo estabelecido e que seja feita a notificação dessa ocorrência de acidente. Então, isso daí garante para o profissional o registro daquela ocorrência ao longo do seu tempo de trabalho e até nas questões previdenciárias futuras. E eu deixei aqui para vocês um videozinho que eu vi no Telelab. É muito interessante. É simples assim, mas é bem bacaninha da gente assistir. Que é um vídeo sobre biossegurança. Ele é bem básico, mas é bacana. Então, eu indicaria a vocês darem uma entradinha lá e assistir esse vídeo aqui sobre biossegurança. Aqui eu estou colocando o contato do setor de micobacteriologia lá do LACEN, que é a Vanessa Soares Cardoso e a Doraceu de Teruma e Itacahara. São as duas profissionais que estão atuando lá. O nosso e-mail é gavlacen.com.br. O telefone do LACEN com o ramal específico lá da micobacteriologia, né? 3624-6095, ramal 213. E o nosso endereço na página da SES, para vocês acessarem lá o nosso manual de coleta, algumas notas técnicas e outras informações que vocês acharem pertinentes com relação, por exemplo, ao envio de amostras para o LACEN. No mais, aqui a gente tem também o nosso e-mail da Gerência da Qualidade e Biossegurança do LACEN, que é a GQB, onde eu trabalho atualmente. Se vocês necessitarem de algumas outras orientações ou mesmo assim de modelos de POPs e normas, a gente já tem todo esse arsenal, digamos assim, de material já construído no LACEN ao longo desses anos todos. Então, a gente pode colaborar com o pessoal, a gente pode distribuir cópias não controladas, sem problema nenhum, para quem tem interesse. No mais, assim, eu agradeço aqui o interesse das pessoas e agradeço também aos colegas aqui do Telesaúde, que nos deram essa oportunidade e agora estou aqui à disposição. Obrigada, viu? Bom, eu tenho aqui algumas questões, né, que foram feitas. Obrigada pelas perguntas. Não tem que ter. Elton, o laboratório onde é realizado esse tipo de análise pode ser compartilhado com outras análises? Ou tem que ser de uso exclusivo? Referencialmente de uso exclusivo. Por quê? Porque é um laboratório que trabalha com as amostras que envolvem uns cuidados especiais em relação à produção de aerossol, que é o que a gente já conversou aqui. Então, vocês tinham que minimamente, pode ser que existam situações dentro do município que trabalhem na mesma área, mas teriam que trabalhar minimamente, então, em horários diferentes. A indicação que eu posso fazer é de que o laboratório teria que ser um laboratório exclusivo para isso, porque você vai ter que trabalhar com ventilação adequada, né? Então, existem outros tipos de trabalhos, por exemplo, que você não pode ficar abrindo janela para trabalhar. Então, você teria que ter preferencialmente uma área somente para o desenvolvimento dessas tarefas. A RDC 50, de 2002, Manual do Ministério, indica a necessidade do uso de cabine. Qual seguir? Então, foi isso que eu coloquei para vocês lá no começo também. Esse manual de biossegurança é do Ministério, mas ele é formulado a partir das concepções da Organização Mundial de Saúde. E ali ele estabelece, por conta, acho que dos estudos mesmo realizados pelos peritos da organização, de que o trabalho na baciloscopia não necessita de cabine. Então, isso está estabelecido lá. Então, a gente pode seguir um manual que é específico para o trabalho, para a biossegurança, em laboratórios que realizam esses procedimentos mais básicos de exames de tuberculose, como é o caso da baciloscopia. O custo de uma cabine é alto. Uma cabine, ela precisa também ser certificada. E se você utilizar as boas práticas de manipulação, utilizar o bico de Bunsen, você já viu ali nos slides anteriores que o risco fica realmente bem minimizado. Na verdade, quem trabalha com material biológico nunca vai ficar isento de risco. A gente sabe disso. Mas o risco fica bem, bem mesmo, é minimizado. De quanto em quanto tempo tem que ser feita a calibração? Na verdade, no caso, é a certificação da cabine. Olha, a gente estabelece minimamente um ano. Lá no LACEN a gente realiza, dependendo das condições da cabine, no caso da TB, a cada seis meses. Então, a gente tem uma empresa que trabalha com isso. Então, fica um pouquinho mais fácil, porque a gente aí estabelece um cronograma para eles realizarem isso. E aí fazem a realização da troca do filtro EPA e mais a calidação dos fluxos de vento, esse tipo de coisa lá dentro. E o Rubens. O Rubens, ele perguntou sobre se a amostra pode ser congelada e até quantos dias eu posso guardar uma amostra para a realização de barra. Como essa resposta, essa pergunta é uma pergunta mais técnica, Rubens, aí eu vou pedir para você entrar no nosso site, nesse endereço que eu passei aqui, www.saude.mt.gov.br, barra unidade de saúde, barra laboratório central de saúde pública LACEN. Lá a gente tem os nossos manuais. Temos o manual que é de coleta de amostras biológicas e temos o manual que é de coleta de produtos, que aí entram os alimentos e água. Então, você pode ir lá. Lá tem as especificações sobre o procedimento de coleta de amostras de TB e deve ter esses dias. Eu tentei entrar aqui agora, mas a gente não conseguiu entrar aqui na internet. Então, eu não pude olhar para te dar essa resposta, mas lá com certeza você vai encontrar. Se você não encontrar lá, você, por favor, liga lá no LACEN para conversar ou com a Vanessa ou com a Terumi, que elas te dão essa informação bastante fácil. Obrigada. Tem uma pergunta também do Elton. Como deve ser feito o descarte da amostra de escarro? Elton, eu vi também aqui uma outra questão que você colocou em relação à RDC50, de 2002. como o que exige a cabine ou a câmara cética, né? No caso, uma norma teria o mesmo peso que uma norma. Mas o que tem se estabelecido é o seguinte, a RDC50 já passou por uma ou duas revisões, se não me engano. Eu não me lembro de quais revisões foram. Mas, de qualquer forma, essa nova disposição em relação a isso foi porque, ao longo do tempo, foram feitos estudos que verificaram a não necessidade do uso de cabine. Então, assim, se eles não conseguiram ainda revisar a RDC para uma nova publicação, mas, provavelmente, isso deve vir quando isso acontecer. Porque, como os peritos trabalham em relação a isso para favorecer, na verdade, o desenvolvimento das atividades no laboratório, verificaram que não havia necessidade. Como o risco é muito pequeno, o trabalho ali na produção das lâminas, por exemplo, com boas práticas laboratoriais, ela não exige realmente o uso da cabine. Você teria uma oneração do serviço, né? Tanto com a aquisição do equipamento, que é um equipamento caro, quanto com a manutenção do próprio equipamento, né? Então, assim, às vezes você está trabalhando com práticas de alta complexidade para um serviço de baixa complexidade. É mais por isso. Então, geralmente, o pessoal que trabalha com o gerenciamento dos resíduos lá, eles têm estabelecido esses procedimentos de segregação. Porque as amostras, elas estão contaminadas, né? Então, elas teriam que ir para o... São considerados resíduos biológicos e ser encaminhadas para descontaminação e autoclavação. É, assim, de 21 graus durante 15 minutos, se não me engano. Mas tem que ir para a descontaminação. A maioria dos laboratórios tem aquelas empresas que recolhem os resíduos. Os resíduos têm que estar naqueles sacos identificados, né? Nos sacos brancos de resíduos biológicos. Devem ser encaminhados para a empresa ou para o local de descontaminação, em alto clave. E depois eles fazem o descarto do resíduo nos locais apropriados, né? Geralmente são os aterros sanitários. Sobre o escarro, sobre o descarte de escarro, Elton, acho que ela respondeu agora no final, né? Foi que eu coloquei que você tem que fazer a segregação correta com o material biológico. Então, é um material biológico que tem que ser descartado dentro dos resíduos dos sacos, identificados como resíduos biológicos. A maioria dos locais onde tem os laboratórios desse nível de trabalho, eles têm aquelas empresas que recolhem esses resíduos e fazem a descontaminação. Os resíduos, esses resíduos, eles devem ser acondicionados, identificados naqueles sacos brancos. Geralmente, as empresas, geralmente, os serviços contratam empresas que recolhem esses resíduos e lá eles têm que fazer a descontaminação. Ou os locais que fazem a própria descontaminação, eles têm que ser colocados em sacos autoclaváveis, né? E descontaminados em alto clave. Minimamente a 121 graus por 15 minutos. Mas a maioria dos locais, eles recolhem os resíduos e encaminham para as empresas que fazem a descontaminação e depois fazem o descarte adequado. Você pode descartar ele no saco branco leitoso, desde que a empresa responsável, ela vá recolher para fazer os procedimentos de descontaminação. Caso a descontaminação seja feita no seu local de trabalho, aí você vai ter que descartar nos sacos autoclaváveis e identificar corretamente esses resíduos. Porque, geralmente, é outro setor que faz, né? Então, você tem que identificar certinho que eles são provenientes do laboratório de TBEI. Para que as pessoas saibam como, qual temperatura que vão utilizar. Porque, geralmente, é 121 graus durante 15 minutos, né? O básico de descontaminação desses produtos. Mas pode ser que exista alguma especificidade em relação a TBEI. Mas é por aí mesmo. Ok, Miriane. Mais uma vez, muito obrigado pela sua webaula. O Tere Saúde agradece a participação de todos os municípios. Música 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 Música